Casar, 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 chupa esporte, solta a vinhetinha, Diego Souza, chora mais um pouquinho, chupa esporte. Fala galerinha do mal, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou o Pepe, e hoje tá faltando o nosso amigo aqui, Felipe Donati, que infelizmente aí tá com probleminha na família, a mãe dele tá no hospital, então ele não pôde comparecer. Ele gravou um vídeo aí pra gente, e a gente vai soltar mais tarde, né? Tá, porra, a porta abriu sozinho aqui, mas a gente vai continuar, a gente vai continuar. É, o Felipe aí não pode estar presente, mas eu tô aqui com o Renan, o Pepe tem todas as informações necessárias do Palmeiras, né, Pepe? É isso aí, então, primeiramente a gente vai falar sobre o jogo que passou agora, esporte contra o Palmeiras. Importante pela vitória fora de casa, né, o Palmeiras tava tendo muita dificuldade fora de casa, tinha uma das piores campanhas aí, e ganhou, ganhou bem, fora de casa importante. O que a gente pode falar é que deu certo a estratégia do Cuca, né, ele tirou o Cleiton Xavier e colocou o Thiago Santos pra dar uma segurada melhor, pra dar uma fortalecida, e eu acho que foi correto, porque ele marcou exatamente o ponto forte do esporte, que era o Diego Souza. Então, o Thiago Santos, ele grudou no Thiago, no Diego Souza, e o Diego Souza não fez nada. Os dois estavam se estranhando desde o começo do jogo, né, um pegado ali, o Diego Souza deu uma pisada feia no Thiago Santos, depois foi chorar lá que não deu falta, não sei o quê. E eu acho que o Palmeiras também podia ter, o Palmeiras faz o gol e recua, não sei se todo mundo comporta. O Palmeiras fez o gol e podia ter feito mais, mas o time fica lá atrás esperando o esporte. Aí tomou gol de empate, aí eu falei, agora é, agora fodeu tudo, né, já vem tudo, aquele histórico, já, Curitiba, o empate, já tava tudo na minha cabeça, já. Mas graças a Deus o Miminho Gabriel tava lá. Ele tá voando, né, ele tá voando, ele tá com uma média, tipo, excelente, assim, de gols, né, e realmente, né, foi o que você falou, o Palmeiras eu acho que, eu não sei, eu senti o Palmeiras um pouco com medo em relação à questão dos cartões, entraram oito jogadores pendurados, né, então eu acho que eles ficaram meio assim, de dar uma entrada, de dar uma chegada, enfim. E fora isso, eu acho que depois do gol, né, do Eric, né, vamos ressaltar, o menino entrou, fez o gol, acho que tava muito bom, e eu acho que o Palmeiras realmente deu uma segurada, não tava atacando muito, eu acho que o que valeu bastante foi o contra-ataque do Palmeiras, eu acho que Gabriel Jesus, o Roger e o Eric, que entrou no lugar do Dudu, deu certo pela velocidade, né, como já tava dando certo antes. Então eu acho que foi o grande fator, eu acho que o esporte não conseguiu segurar essa velocidade do Palmeiras, e é isso, eu acho que se o Palmeiras conseguir manter a campanha dentro de casa, e vencendo esses jogos fora de casa agora, eu acho que vai realmente ser a diferença. Matar alguns fora e ganhar fora, é... Sim, acho que em casa tem que ser, meu, em casa manda a gente, tem que ganhar. Fora de casa eu tenho que conseguir ponto, não pode perder ponto, então eu acho que é difícil ganhar do esporte lá. É, pode ser até 2009 que o Palmeiras tinha ganho lá. Sim, apesar de ser um time que tá na zona de rebaixamento, o esporte, o Palmeiras, meu, é difícil ganhar dos caras lá. Sim. Então eu acho que foi uma vitória muito importante, eu acho que, meu, a gente tá no tamanho certo. Eu acho que o Roger Guedes não desempenha o mesmo papel fora de casa do que quando ele joga em casa, não sei se por jogar fora de casa eu não vi ainda ele desempenhando um papel assim muito... É, eu acho que assim, a verdade é que esse jeito que o Kuka joga, né, com dois pontas, eu acho que fora de casa, é lógico, é normal, tá jogando fora de casa, o time mandante vai atacar mais. Então eu acho que esses pontas, né, que geralmente tá sendo o Roger e o Dudu ou o Gabriel Jesus, eles têm que voltar muito pra marcar. É, é o caso do Roger, você viu nesse jogo do esporte que ele... Ele tá voltando embaixo. Ele tá voltando muito pra marcar, então às vezes eu acho que por isso que ele não consegue desempenhar muito bem fora de casa. Mas eu acho que com o tempo, eu acho que o Kuka vai começar a acertar como já tá acertando, né, você vê o Palmeiras hoje jogando fora de casa e tá um pouco já melhor do que era contra o Curitiba, contra o Cruzeiro, o Palmeiras tá no caminho bom ainda. Eu gosto do Gabriel Jesus, mas ele perde uns gols na cara, assim, que eu não... É que ele é novo ainda, vai aprender a... Sim, eu acho que o tempo vai ajudar bastante ele, né, ele tem muito potencial. É isso, o bom dele é isso, que ele tá sendo importante, tá fazendo um gol decisivo, e eu acho que ele só tem que crescer. O Felipe, né, que não tá aqui hoje, ele gravou um vídeo e a gente vai ver esse vídeo agora. Fala um pouquinho pra gente, Felipe. Fala, palestra, como é que vocês estão? Hoje não deu pra estar aí com o Batata e com o Pepe no Meself Verde, mas eu tô aqui pra dar minha opinião. Felizmente minha mãe teve uns problemas aí, eu tô com ela no hospital, mas tá de boa, logo tamo em casa. Agora aí o jogo de segunda-feira contra o Spó também foi uma vitória fundamental, primeiro por ser fora de casa e segundo porque eu nem lembro qual foi a última vez que o Palmeiras ganhou do esporte, na Ilha do Retiro. Faz tempo, o esporte é sempre complicado, então fico muito contente pelo Palmeiras ter vencido, continuamos líderes. Ponto triste é que perdemos muitos jogadores aí pro jogo contra o Santos, né, provavelmente Tietchê e Moisés não devem jogar, o Gabriel Jesus, Roger Guedes e Thiago Santos com certeza não jogam, então mexe bastante no nosso meio campo. Eu acho que o meio campo pra esse jogo tinha que ser o Matheus Salles, o Cleiton Xavier e eu jogaria o Jean pro meio, pra jogar ali e colocaria o João Pedro na direita. Mas vamos ver o que o Cuca vai fazer, confiança total aí, como o Diego Souza disse, eu acho que o Palmeiras é melhor que o Santos e a gente tem elenco pra contornar esses problemas. E eu olho no meu retrovisor, eu vejo a Gambazara tentando chegar rodada após rodada, mas eles têm um fusquinha tão veinho, tão caidinho, que eu acho que eles não vão conseguir chegar não. Já já acaba a gasolina no meio do caminho e eles vão ficar pra trás. Então é isso, terça-feira agora é lotar o Allianz, jogar pra cima dos caras e eu tenho certeza que a gente vai sair com a vitória sim. Então fechou, rapaziada, tamo junto, um abraço e tchau! Aí o recadinho do Felipe aí que ele deixou pra gente. Obrigado Felipe, na próxima semana você tá aqui com a gente na mesa obviamente. Melhoras aí pra mãe, pro pai aí que tá no hospital. É isso aí. E vamos falar da estreia do Mina, o Mina que estreou contra o esporte. O que você achou, Pepe, da estreia do Mina? Olha, sinceramente... É um jogo, não tá passando muita coisa, mas... Sinceramente, eu achei uma estreia segura. Apesar de eu ter lido alguns comentários de alguns torcedores que acharam ele meio estabanado, meio... sei lá. Eu acho que o cara chegou, treinou dois dias, conheceu os jogadores também agora. Meu, o futebol do brasileiro é diferente. São todos futebóis diferentes. Então eu acho que pela estreia dele não foi ruim. Eu acho que foi uma estreia segura. O único lance que foi o gol do esporte, né, que ele deu aquela... Enfim, realmente era pra amarelo e talvez... Ah, o que foi o gol do esporte mesmo. Foi o gol do esporte. Eu acho que, realmente, o pênalti não tem vantagem, né? Eu acho que o Diego Souza reclamou, falou que tinha que ser expulso, tal, não sei o quê. Enfim, tirando isso, eu acho que ele fez uma estreia boa. Tem potencial. Eu acho que o Palmeiras tá bem seguro ali na zaga. Na zaga. Você acha que ele vai manter o Mina? Olha... O jogo contra o Santos? Eu acho que não. Eu acho que o Edu Dracena, pela experiência, pela bagagem, eu acho que é um clássico... Eu acho que ele vai voltar perdendo na cena e vai segurar um pouco o Mina. Eu acho que é bom até pra ele se adaptar, treinar. Eu acho que ele vai dar uma segurada. Já vamos falar, então, do Palmeiras e Santos. Já vamos falar o... O Palmeiras e Santos que o Palmeiras perdeu muitos jogadores aí contra o esporte, né? Tomou um parto amarelo. Então é difícil montar um time agente que não tá por dentro da cabeça do Cuca, né? E do que... É, o Cuca... E tem algumas dúvidas. Moisés, eu não sei o que vai acontecer com o Moisés. É, é estranho, né? O Moisés, ele saiu com uma lesão aí preocupante. Eu acho que ele não vai estar disponível nesse jogo. Eu acho que ele vai ficar um tempo fora. Espero que não. Tomara que não. Essa é a minha opinião. Não sei. Pelo que eu vi, ele saindo com a mão e tal. E o Tietchan também, né? Que saiu também, mas enfim. A gente não sabe. O provável time do Palmeiras é Fernando Pras, Jean, Edu Dracena ou Mina, Vitor Hugo, Zé Roberto ou Egídio, Tietchan, Moisés, Cleiton, Xavier, Dudu, Eric e Bairros. Esse é um time provável, mas lógico. Se o Moisés não jogar, é capaz de entrar o Matheus Salles. Até porque Matheus Salles contra o Lucas Lima é uma beleza, né? É, é um bolsinho. É, é um bolsinho. E o Tietchan, se ele não entrar... Bom, a notícia é que o Gabriel pode ser relacionado com esse jogo. Eu não acredito que se o Tietchan não jogar ele vai entrar, até porque ficou um tempo fora. Eu não sei o ritmo de jogo como está. Mas esse eu acho improvável. Talvez o Bairros, né? O Aronca, eu não sei o que finalizou, né? Ele está treinando já, né? Ele voltou a treinar, mas também deve estar fora de ritmo. Enfim, eu acho que a dúvida aí realmente é Moisés, Tietchan e o ataque. Se vai Bairros, se vai Rafael Marques ou se... Enfim, essas são as dúvidas do Palmeiras. Os falcos importantes, mas eu acho que o time do Palmeiras tem elenco forte. E eu acho que em casa é difícil bater o Palmeiras. Ô, Pepe, nessa semana aí teve a especulação do Guerra, né? O Hernando Guerra, né? Então, teve essa... O Atlético Nacional, né? Essa semana teve essa especulação, né? O Palmeiras realmente está atrás de um meia. E eu acho que tem possibilidade do Guerra vir. Ele joga na Atlético Nacional, é meia, tem 30 anos. É um cara experiente. Pelo jogos que eu consegui ver dele... É esse aí que o Fluminense, o Santos está atrás também. Isso, esse mesmo. E é um bom jogador. Eu acho que se ele vier... Até porque o Cleito Xavier... Ele já veio, meio de campo? Meio de campo. O Cleito Xavier, a gente não sabe se ele realmente vai aguentar até o final do campeonato, né? Ele sempre tem lesão, enfim. É bom ter um cara ali, uma sombrinha ali pra... Ele já falou que quer descansar mais um pouco, o Xavier. Não, nem brinca. Ele está jogando bem, é um bom jogador. Enfim, então é uma negociação aí que pode dar certo para o Palmeiras. Eu acho que de contratação eu não estou falando mais de nada, né? É mais ele. O Diego sempre fala, mas não vai vir mesmo, né? O Diego, eu acho. Enfim, eu acho que o mais próximo mesmo é essa guerra do Atlético Nacional, que é um bom jogador. Eu vou deixar aqui uma pergunta que não tem muito a ver com o meu campo, nada, e não está nem na pauta do Palmeiras, mas se vocês aceitariam o Alexandre Pato jogando no Palmeiras? Vocês aceitariam? Eu aceitaria. Aceitaria? Eu aceitaria. Eu acho que é um bom jogador. No São Paulo ele demonstrou isso, jogou bem. Aliás, que agora eu acho que não teria espaço. Mas eu acho que se viesse, seria um bom jogador para o Palmeiras. Eu deixo aí. Vocês comentem aí que a gente depois vai debater mais na semana que vem. Então a gente vai... Você parou também umas perguntas aí, pessoal que aumenta no YouTube. Deixou a pergunta e o Pepe anotou aqui para a gente. Vamos lá. A pergunta é do Luciano Freire, de Salesópolis. Quantos jogos o Jesus e o Praza vão ficar de fora? Então, com as Olimpíadas eles vão ficar de seis a oito jogos fora. São desfalques importantes. O Praza eu acho que é o melhor colheiro em atividade do Brasil. E o Jesus que é o artilheiro. Então eu acho que vão fazer falta, apesar que eu acho que o Palmeiras tenha posição. Eu acho que o Wagner ou o Jailson vai ficar entre os dois. São bom moleiros. Eu acho que o Wagner vai ser o preferido. Sim, ele fez uma boa campanha quando jogou no Ituano, no Havaí. Eu acho que ele tem possibilidade boa aí de... É, já tem mais. Enfim, e o Jesus é capaz de entrar o Eric. Jogou bem contra o Sport. Tem o Barrios. Tem o Leandro Pereira. Enfim, a gente está bem servido aí. E a próxima pergunta? E eu tenho uma pergunta aqui também, que foi o Patrick Ramos. O Patrick Ramos perguntou também relacionado às Olimpíadas. Se o ataque do Palmeiras vai ficar Dudu, Roger Guedes e Leandro Pereira? É, o Leandro Pereira chegou agora, voltou, está treinando. Eu acho que o Cuca gosta muito de manter esse ataque rápido. Então ficaria Dudu, Roger Guedes e Eric. Então eu acho que ele vai manter esses três. Eric é rápido também. Eu acho que ele vai manter esses três. Mas, sim, Leandro Pereira corre por fora. Barros corre por fora. Tem Rafael Marques. Eu acho que o Palmeiras está bem servido nessa função de ataque aí. É isso. Então agora a gente vai mandar... Você que quer mandar a sua pergunta, faz uns comentários aí, né? A pergunta que a gente vai ver aqui. Se passar na nossa aprovação aqui, a gente vai fazer. Porque tem muita pergunta repetida, então a gente tem que dar aquela filtrada maneira, tá ligado? Bom, então agora a gente vai mandar uns abraços aí da galera que sempre ajuda, sempre fortalece a manter não só a mesa verde como o vlog, enfim. Vou mandar uns abraços aí. Então abraço pro Ricardo Ribeiro, Eric Barbosa, Pedro Henrique, Giane Fininho de Ribeirão Preto. Abraço. Eu tenho alguns abraços aí. Eu tenho alguns abraços aqui que eu vou ler já direto do YouTube aqui, né? O Leandro Polizelli, canal Fera, Avante Palmeiras. O Patrick Ramos que fez a pergunta. O Alan Ferreira, o Gustavo Fabris. Gustavo M, de Maringá, Paraná. Daniel Corda. Manda um salve pra Ellen Bessa. Tá mandado. Rafael Costa, Gabriel T, Felipe Martins, Samuel Santos, Gabriel Pires, Gabriel Werneck. Tô mandando pra todo mundo. Kílio Santos, Ebert Santos, Wilson JM, Samuel Santos. Pra todo mundo. Você que quer mandar um abraço, pode deixar aí que a gente vai mandar um abraço. O que mais que a gente vai falar? Bom, se a gente esquecer do seu abraço, pode ter certeza que a gente vai mandar num outro vídeo, enfim. Quer ser lembrado? Manda um nome aí que a gente vai mandar. Lembrando que o Palmeiras Santos, eu vou estar lá, né, pra fazer o vlog pra vocês. Derrubou a canetinha. Então vocês entrem lá no youtube.com.br TV ao viver e se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever que você vai receber já na página principal do YouTube. Entra lá, ó. Entra no YouTube. Diretor aqui. Ativa o sininho, que é importante. O sininho, porque você assiste pelo celular, você ativa o sininho, você recebe direto a notificação. Olha lá, o diretor aqui deu a dica. Ativa o sininho do YouTube, né, diretor? Ativa o sininho, porque ele já vai informar. Isso, quando você se inscreve no canal, tem um do lado, tem um sininho. Se você clicar nele, toda vez que sair um vídeo novo, vai aparecer, tipo, vai dar uma notificação. Como se fosse o WhatsApp. Vai mandar uma mensagem que publicamos o vídeo novo. Pra você ver, então, acho que... Pra você ver. Pra você não perder nenhum vídeo, né? TV Ovi Verde é futebol, cultura, entretenimento, tutorial, né? É isso, meu. Viu, pessoal? A gente vai ficando por aqui, mas... Opa! Os palpites do próximo jogo. Verdade, verdade. O diretor lembrou a gente de dar o palpite do próximo jogo. Palpite do Pepe primeiro. Eu acho que 2x0 Palmeiras, eu acho que vai ser o jogo do Bairros. Bairros? Eu acho que o Bairros... Dois do Bairros? Dois do Bairros. Dois do Bairros. Anotado. O meu palpite, Palmeiras, infelizmente eu vou falar isso. 1x0. Vai ser muito magrinho. Tá bom. Magrinho. Vai ser magrinho. Quem faz o Bairros? Vai fazer... Vitor... Vitor de Cabeça. Mas eu acho que tem chegado mais próximo, né? É, eu tenho chegado próximo o quê? Eu leio bastante futebol, né? Tá bom? Pessoal, um grande abraço pra vocês. Espero que tenham gostado de mais um mês ao Viverde. Não se esqueça de inscrever, compartilhar, passar pros amigos. Quem não é perto, um grande abraço. Um grande abraço. Sucesso, líder absoluto. Obrigado. Mesmo Viverde. E um grande abraço também pro nosso diretor, Leonardo Giacomo. Um abraço, galera. Valeu, hein? O Leonardo Giacomo, pessoal, ele tá com o canal do YouTube, Leozinho. Não, não. Que parida aí, tá Leão Cambenação. Ah, desculpa. É Leão Cambenação. Depois eu vou deixar aqui direitinho. E eu tô produzindo lá, eu tô ajudando ele, ó. Vamos dar um abraço aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Entra lá também, eu participo de alguns, tá bom, pessoal? Falei demais, né? Valeu, pessoal. Mais um TV ao Viverde. O próximo Felipe aqui tá de volta com a gente. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Renan Pepe. Terça-feira é dia de comer peixe. Terça-feira é dia de peixinho. Vamos que vamos. Luz, apaga. É, moleque. Tá tudo bom.